Buenas gurizada, eu sou o Fabinho e seja bem-vindo ao canal Tchnergy. Vamos dar uma olhada nos jogos gratuitos para a galera do Xbox One, que a Games with Gold vai disponibilizar no mês de setembro. Vamos olhar também nesse vlog aqui os jogos da PSN Plus e vamos comparar os dois para a gente ter uma opinião, pelo menos eu vou apresentar minha opinião, para ver qual vai estar melhor. Então vamos lá. Direto ao ponto, né? Vamos dar uma olhada. Aí galera, eu sei que tem Xbox One. Então esses são os jogos que você vai ganhar gratuitamente se você for assinante da Live Gold, do mês de setembro. Prism Architect, Xbox One Edition. Bom, é um joguinho bem simples aí, né? Já começou bem fraco. A galera aí não vai curtir muito não esse jogo. Olha só, cara. Live Lock é o segundo game. Ah, esse aí até está mais legalzão, né? Ele está parecendo o Dead Nation, né? Aquele ângulo de visão isométrica, né? Visão de cima, tipo o Diablo, né? Esse aí está legal. Star Wars 3, Lego. A galera aí que gosta de um Lego está aí, ó. Para quem não é fã, por enquanto, cara, eu estou achando meio fraco, né? Vamos ver. Vamos ver qual é o próximo. Monster Road. Sega Vintage Collection. Uma coleção, então, de três games aí. Retro, né? Ah, esse aí é até legalzinho, ó. Eu sou fã desse tipo de jogo. Legal, cara. Achei legalzinho. Para a galera de hoje aí que está acostumado com grandes jogos, né? Não vai gostar muito. Bom, então, esses aí foram os quatro jogos da Game with Gold no mês de setembro. Eu achei bem fraco, né? Vamos dar uma olhada, então, na PSN Plus e vamos comparar as duas. Bom, já para salientar, eu não tenho Xbox One. Mas mesmo eu não tendo, como gamer, eu achei que está bem fraco aí a Live Gold de setembro, né? Então, a gente vai dar uma comparada com a PSN Plus e vamos fazer a opinião. E vocês comentem aqui embaixo, né? Lembrando aí de que você não é inscrito, se inscreva no canal se você gostar do conteúdo, né? E já deixa aquele joinha que é muito importante. Ah, e também não esqueça de ativar o sininho das notificações. Então, vamos de PSN Plus agora. E aí para a galera que está no lado azul, no lado do PlayStation 4, quais são os jogos desse mês de setembro para quem é assinante da PSN Plus. Vamos dar uma olhada. Daí vamos comparar as duas para ver. Minha nossa, cara. Então, está aí, ó. God of War 3 Remastered e Destiny 2. É, Destiny 2 e God of War 3 Remastered. A galera aí do lado azul, né? Do lado do PlayStation 4, ele está felizão da vida, né? Com dois AAA aí de arrasar esse mês de setembro. Vai ser absurdo, né? Então, a Sony tinha prometido mesmo, né? Que ia melhorar muito a PSN Plus e realmente está fazendo, né? Ela está dando grandes jogos aí ultimamente. Isso é muito bom. Por isso que concorrência, galera, tem que existir sempre, né? Porque cada empresa vai tentar ser melhor do que a outra. Melhorando assim tudo, né? Em questão de produção de jogos, em questão de dar jogos grátis aí nos seus serviços também, né? Então, vamos comparar então agora essa leve de jogos grátis aí do mês que vem entre o Xbox One e o PlayStation 4, né? Bom, eu achei a PSN Plus desse mês de setembro aí. Arrasou com os games da Live Gold, né? Do Xbox. A Sony vai dar para a galera e dois jogos AAA, né? O God of War 3 Remastered, jogão. Tenho ele em mídia física, mas para a galera que não tem ainda, aproveito porque é um baita de um jogo, um jogão mesmo. E tem o Destiny 2 também, que é um jogo de FPS misturado aí com MMO, né? Eu não joguei Destiny, nem o primeiro, nem o segundo aí. Porque, apesar de ser um jogo muito bom, ele vem todo picado, né? Cheio de DLCs aí para você ter o jogo completo. Você tem que estar ficando comprar. Tá ficando comprar só... Você tem que comprar, né? Várias DLCs aí para poder ter um jogo completo. Isso eu acho um saco. Mas aí a minha opinião é essa. Então, a PlayStation Plus aí arrebentou com a Live Gold. Não tem nem o que falar, né, cara? A galera aí do Xbox, os fanáticos do Xbox vão ficar puto da cara, né? Vão ficar bem brabo aí. Geralmente o fanboy é assim, né? Porque o fanboy, ao invés de aproveitar e jogar em todas as plataformas, né? Não fica só retido em uma. E sendo que ficam ali, idolatrando um console, dizendo que é perfeito e que o resto é lixo, né? Isso o fanboy é triste, né? Perde de jogar jogos incríveis aí só porque é fanboy, né? Mas não dá para dar bola, não. No entanto aí, PlayStation 4 está de parabéns esse mês aí de setembro, né? Em dois jogos incríveis. Tem mais quatro jogos ali também. Que é mais dois para PlayStation 3, né? Tem para PlayStation VR também. São joguinhos legais até, mas os principais mesmo foram o God of War 3 Remastered e o Destiny 2. Então é isso aí, galera. Gostou do vlogzinho rápido? Deixa aquele likezão. Gostou do canal também? Se inscreve aí e ativa aquele sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, um grande abraço para vocês e... Até a próxima! Tchau, tchau!